Música Lovey, 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 lovey Teu que eu diz, baby Mô, me penho, banho Teu diz, mas vou ver que é Eu mjuru ki yante eu nunca ouvia Eu nunca ouvia Eu vou jinguana nyo melodia Melodia, o dene unroa O kinapia O kinapia O kupani uimia O kinotivelia Kino tivelia Jui sore kinalavula Mguruna nikinarumela Youtube kina pumela Vitu yu nikina monea Amoruri nagaminiwefa Voluminku lele lo napiera Amoruri nagaminiwefa Achuotena nantuela Amoruri nagaminiwefa Voluminku lele lo napiera Amoruri nagaminiwefa Achuotena nantuela O le lo ga chute na nantuela Vira nchula ki nankuela Maneira we mugichi vela O gichi vela O le lo ga chute na nantuela Vira nchula ki nankuela Maneira we mugichi vela O gichi vela Vira nagaminiwefa Niwe Se断an ralás, amare Aイ do déu E eu te amo my baby Aイ do déu Tu ele é que me keena acargo Namorun finada menuda Amor urina da miniweva, atuotena nantuela Eu juro que antes eu nunca ouvia, eu nunca ouvia E hoje eu não aguardo a melodia, melodia O dedo é o roa, o que na pia, o que na pia O culpado é minha, o que não tiveria Amor urina da miniweva, atuotena nantuela 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 Amor, eu vou te dar a minha mãe e eu vou te dar A tu bote é a lanchuela